E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, estamos de jogo novo aí no canal. Lançamento dia 31 do mês passado, finalzinho do mês. É o Puribow Pool, que é bilhar. Como o canal tem tudo a ver com simulação, não poderíamos deixar de faltar a simulação de sinuca ou bilhar para alguns que chamam bilhar, sinuca e assim por diante. Não me pergunte qual a diferença tem de bilhar para sinuca, tá? Então, estou apresentando para vocês o lançamento. Antes que alguém pergunte, tem na Steam, tá? Na Steam que foi feito o lançamento lá dia 31. Então, bora lá, né? Eu vou jogar aqui com... Deixa eu escolher aqui um jogador aqui, para a gente se divertir com a máquina aí, né? Tem... Vamos escolher aqui. Vamos escolher aqui a bola 8. Beleza. Vamos começar então? Bom, antes de começar a gameplay, eu ia agradecer a todos que vêm dando força aí no canal, compartilhando, favoritando, deixando o seu like maroto aí. O meu muito obrigado. Valeu pela força aí mesmo. E tamo junto. Vamos nessa então. A gente vai ter que apertar F aqui, para soltar a bola na mesa. E vamos dar uma tacada violenta lá. Violenta. Vamos espalhar as bolas aí. Vou tentar pegar do ladinho aqui. Galera, primeira vez estou jogando, hein? Não vai achar maior de ruim não, pelo amor de Deus. Vamos lá. Vamos dar uma tacadinha aqui. Pá. E foi. É eu com uma máquina aí. Opa, matei uma bola. É eu e uma máquina aí, tá? Com certeza a máquina vai ganhar. Né? A máquina é viciada. Eu não sou. Vamos ver como que a máquina se sai. O problema é que a máquina é um pouco lerda, né? Ela fica pensando o que eu vou fazer. Aonde eu vou tacar. Olha lá. Tá pensando. Ai, máquina. Vai ver na demora do computador. Pensei que o computador raciocinasse. Ah, é eu mesmo. Ô, burro. Eita. E eu matei uma bola, né? Rapaz. Eu já não falo isso, não, cara. Fico xingando a máquina aí de bobeira. Eu tenho que matar a bola vermelha ali, ó. Tá mostrando ali, certo? Certo. A próxima bola é vermelha. Eu vou nessa aqui, laranjinha aqui. Vamos ver se eu faço um... Uma coisa bacana aí. Vamos ver. Errei. Beleza. Pelo menos eu acho que eu cerquei um pouco a máquina aí. Vamos ver o que a máquina vai fazer. Ah, ficou preso, viu? Bem feito. Bora, vamos jogar. Tentar jogar aquela bola 8. Lá no meio. Vamos ver se eu consigo. Vocês devem estar pensando assim. Ah, Jan, é fácil. Tem a seta que indica onde você vai jogar a bola, né? Parece ser fácil, cara. Mas não é, não. Matando a 8. A música que tá tocando, você é bonito. Objetivo aqui era o quê? Bola 8. Então, a gente matou a bola 8, certo? Vamos começar aqui de novo. Agora é a máquina que começa. O objetivo é matar a bola 8, galera. Vocês viram no começo do vídeo lá, né? Tem várias modalidades pra você jogar. Mas eu coloquei bola 8 pra ser um vídeo só pra apresentar pra vocês aí, né? Pra não demorar muito. Então, por isso que eu resolvi colocar pra matar a bola 8. E a gente poder jogar várias partidas aí, né? Vamos colocar aqui, ó. Vamos ver se eu consigo pegar a bola 8 ali. Não deu. Ficou fechado. Ó. Quer ver, ó. Será que a bola 8 vai lá? Vamos ver. Ah, máquina. Vai perder pra mim de novo, máquina. Calma aí. Deixa eu pegar o mouse aqui. Ah! Caiu! Entrou na caçapa e saiu. Marvado. Bati muito forte. Agora ele vai fazer a rápida aí pra tentar pegar a bola 8 lá. Ó. Foi atrás da bola 8, mas não dá pra ele matar. Bati muito forte, senão eu ia ganhar a D de novo. Vai, erra. A bola 8 não vai ter como a gente matar se ele errar, né? Pode matar tudo, filho. Eu deixo. Agora ele mata. Agora cai aqui no fundo. Quer ver? Ele vai vir atrás. Ai! Olha lá. Agora pega reta. Quer ver? Olha lá. Ah, não. Foi na roxa. Não, na laranja. Eita! Vai fazer a rápida aí? Vai fazer a rápida da bola aí, rapaz. Onde você vai? Aqui. Errou. Olha lá. Bola branca. Rapaz, a máquina vai limpar aí. Ah, ele foi na bola 8 agora. Errou. Bem feito. Eu vou matar essa bola no meio. Saca só. Matar a bola 8 no meio. Olha. Vou dar a bola branca aqui. Vai no meio, vai. Aqui. Aqui. Ei. Ei. Eita. Errei. Olha lá. Que isso? Qual que você vai matar agora, filho? Não tem. Não tem. Eita. Sai, 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 sai. Vai pra lá. Não, não vai matar. Não tem como. Olha o coração dele. Errou. 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 Ah, acertou. Olha lá. Marvado. Marvado. É isso aí. Um a um. Vamos lá, desforra. Revanche. Quer nem saber. Vem aqui no F. Vamos dar uma paulada aí. Paulada. Olha o tamanho da paulada. Ficou no meio. Vamos ver quem vai ganhar essa revanche. Eita. Ô vício. Olha lá. Viciado da máquina. Se não vale, vi. Errou. Bem feito. Ah, errou mole. A bola 8 pra mim, ó. Ó. Pedindo pra cair. Será? Ó. Ô, Jan. Não vai errar essa, Jan. Devagarzinho. Tchau, computer. Ganhei. Certo. Revanche prometida aí. Tchau, computador. Você é muito ruim. Chama o próximo. Bom, foi mais pra trazer a diversão pra vocês aí. Apresentar o jogo que é lançamento. Tem na Steam, tá? É, você já sabe. Quem gostou do vídeo, aquele joinha. Compartilha o vídeo. Favorita o vídeo. Pra ajudar na divulgação do canal. Quem não for inscrito, só clicar no botãozinho abaixo aí, ó. Pra tá se inscrevendo e tá acompanhando o nosso canal. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Valeu. Fui.